Ó, gente, reclamou, mal ganhou pão de queijo. Não foi, mãe? Foi. É, só bebe café. Que mentira. Nós estamos curiosos pra ver se isso aqui vai ficar bonito aberto, porque eu cheguei com força, hein? Olha que trenzão laranjado. É, tá um urso que tá laranjado. É mesmo, mãe? Pode ficar linda lá. Talvez fique mesmo, é que a gente não abriu, né? É escurinho, né? É. Ó. Minha amiga. Mais presente. Vê se dá certo, se não der a gente já leva pra trocar. Nós comprometemos essa coisa, nossa filha, porque preto desbota muito rápido. Aí parece verde. Ai, que linda. Do jeitinho que eu queria. Eu ouvi você falando com o Zé Paula. Mãe, você achou que tá muito grande? Não. Tá bom. Não, gente não. Obrigada, gente. Olha, gente, aqui hoje é uma coisa. Olha, mãe, é linda sua cara. A Bela diz que se é de você, a Bela, ela trabalha. A mãe do Matheus. Ah. Diz que essa daí tinha que ser de almoço pra dona da loja. Olha, gente, não fez nem aniversário, já tá ganhando presente. Ai, que delícia. Olha, que delícia. Olha, ó. Olha, tá boa. Olha, amor, foi lá. Gostosa. Gostosa. Nossa, tá cheio. Olha a família. Aham. Tá você que não ganha nada também. Um beijo. De presente. Que ela ficou serena. É o que a gente ganha, só. Deixa eu engasgar, hein? É muito amor. Mãe, só pra te lembrar, sua filha sou eu. Viu? É, você ainda vai fazer aniversário. É. Vai demorar, né? Vai demorar. Até lá, gente, já voltou. Até lá, quem sabe, a senhora já aposentou? É, aí depois a gente vai ser melhor. Ó. Obrigada, senhora. O que que você falou? Do quê? Pra mim tá ótimo? Tá ótimo. E até lá a gente já voltou. Até esse aniversário a gente já voltou. Não, você não vai ganhar mais nada. Já chega. Viu? Você é a minha mãe. Minha. Ai, meu Deus. Olha, gente. Minha mãe guardou uma pra ela da Páscoa ainda. Ganhei da minha só. Depois de pedir? Exatamente. Ela que tá... Eu não pedi. Eu só falei que ela tinha um monte de que ele comprava quando a gente não tá. Mãe, sua filha sou eu, ô. O que que você guardou pra mim? Queijo. Queijo. Você gosta de queijo, você não gosta de colombo, botanela. Você quer, amor? Não quer, não. Não tem que passar as coisas. Eu gosto de coisa salgada. Tá, eu não tô nascido, não. Já está. A data de... Ainda nascido, o que não mata e engorda. Gente. Não conheceu. Não. Minha mãe adotou, ó. Tenho certeza que não tá aqui. Parece que no mês 8 tu ia vencer. Então. Não, mãe. Não tá vencido, não. Tá doida? Não. Não, gente. Pela fome que ela tá comendo aí, tá ótimo. Aqui, ó. Validade, ó. Mamãe vai esfregar a validade na sua cara pra você... Oito, né? Meio 8. Mas nem que tivesse vencido. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Como eu tô sofrendo aqui. Minha mãe vai pensar o quê? Que eu não tô tratando dela. Gente, a preta me abandonou. Foi bater perna. Ó. Com o papai e a mamãe. Bonito, hein, mamãe? Batendo perna, hein? Ó. Bonito, hein? Ainda chega farejando o almoço. As bonitinhas. Que cheirinho bom, amor. Bateram perna, hein? Compramos seu bom pão. Muito bem. Então, tudo bem. Tem que encontrar uns parentes. Que parentes? Eu conheci a Flávia. Ah. A Flávia. As bonitas passeando e eu... Ó. Fiz arroz. Bifinho. Feijão. Carninha de porco. Gente, ó. Vem, preta. Vem aqui ver. Que bonito. Vem aqui ver. Tem outra? Ah, é. Tem outra lá, ó. Ó. Toda, toda, hein? Que linda. Ela tá pegando. Pegando cola, arranca seu dedo. Eu sei. Ó, elas estão... Que trabalho, rapaz. Só vem jogando pau pra fora, ó. 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 Olha. É só uma máquina. Olha lá. E as duas. Olha, amor. Vem arrancando cada pedação lá de dentro. Já fez um oco lá, ó. Muito lindo, hein? Agora aquela ali tá sem parzinho. Tadinha. Tá sozinha. Tá nada. Eu vou poner ela lá no... Vai fazer dois ninhos. Um por cima e um do lado. Olha. Tá que briga, ó. Gente, foi o último dia por aqui. Vim dar uma pescada. Tentar levar uns peixinhos lá pra casa. Hoje tá nublado. Acho que a chuva vem cedo. Vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa agora de manhã. Gente, escolhemos um lugar meio raso aqui, ó. Vamos ver se vai dar porquinho aqui. Quando tem, mesmo, ó. Primeiro é isso que é que vai pra água. Quando tem, pega rapidinho. Ó, gente. Mudamos de lugar. Lá não virou. Fomos um pouquinho mais pro fundo. Aqui tem o seguinte. Tem que acertar o ponto, né, pai? A profundidade, um dublezinho. Ele pegou um lá e eu um aqui. Esse é um tamanho bom de porquinho. Tem uns filé top na balada. Hora do lanchinho, gente. Uma tortinha de frango. Refrizinho. O que não tá pegando é nada. Olha, gente. Pegou um porcão grandão. Bonito, hein? Olha. Pegar uns 15 desses e já dar um frito. Você é bonitinha demais. Você é. Ai, ai. Tu até rola. O que que é isso? Você é uma gracinha. Você vai ser atropelado por essa gente doida que fica saindo de barco aqui. Vai lá pra sua casa. Vai. Ela é bonitinha. Bonitinha, você é uma gracinha, é uma gracinha. É uma gracinha. Ai, que dentinho afiado, não? É bonitinha. É, você é bonitinha. É, você é bonitinha. O que que foi? É bonitinha. É, você é bonitinha. O que que foi? Eu vou te levar. Hoje ela vem, hein? Ô, ó. Danada. Preta, a mãe tá chorando as pitangas aqui porque eu vou embora. Logo eu vou voltar com ela, mamãe. Ficar uma semana te perturbando. Gente, eu cuidei da avó e vim a tomar café às vezes aqui à tarde com a mãe. Ela acostumou. Eu vou acostumar. Olha, mãe, tem que ir embora. A Vanessa tem que pintar meu cabelo, olha aqui. É mesmo. Olha. Traz, não? Eu vou chegar já dando trabalho. Já tá bonito? Tá. Só atrás, né, pra mãe? Tá aqui. É. Tá, né? Só aqui na frente mesmo. Tô velha. E queimada, gente. Isso aqui foi pra proteger o papai. Chegou no meio do rio, meu pai falou. Esqueci o chapéu. Aí ele tava de boné. Eu troquei com ele porque chega uma determinada fase da vida, a gente inverte os papéis, né, mãe? Sim. Com os pais. A gente cuida. Os velhinhos. Ai, agora virou uma criança. Descansar. Virou criança. E aí eu troquei com ele. Nossa, tô uma sapecada. Que boné não é trem de pescaria, não. Deus me livre. Esperando o povo pra almoçar e dar tchau pra eles. Pra mim pegar a estrada, gente. O tempo tá fechando. E esse povo atrasado. Esse jeito a preta não vai dar conta, não. Mas daqui a pouco eu tô indo. Um beijo, gente. Um beijo. Um beijo.